Máctub, estava escrito. Era fevereiro de 2010, estava sentado com meu avô, um sírio, de 75 anos, ele com seu masbarrá na sala de visitas. Conversávamos sobre várias histórias e naquela noite resolveu me contar sobre sua chegada ao Líbano na década de 40. Passou a descrever como o país tinha uma beleza rara entre as décadas de 60 e 70. Durante a sua narrativa, me prendi em seus olhos e percebi uma escuridão em seu olhar. Estávamos em guerra. O país que recebeu e lhe deu a oportunidade de criar seus filhos após se refugiar, agora era bombardeado. Perguntei a ele o motivo de tanta briga. Seu olhar congelou e ficou cerca de um minuto olhando para mim e me respondeu. Após essa frase, se levantou e foi se deitar. Sem entender, decidi não perguntar sobre, pois a dor de um refugiado é inenarrável. Digo isso como alguém que é filho de um pai libanês, imigrante. Não exatamente um refugiado, mas um sujeito movido pelo desejo de refugiar-se no Brasil de 88, para fugir da triste realidade de guerra daquele país. Exatos dez anos depois, eu desembarcava na Etiópia, onde faria uma conexão para o Egito. Sim, Egito! Eu, no país dos faraós, com a missão de ser professor voluntário para crianças refugiadas de guerra. Vocês podem imaginar a sensação? Depois de longas trintas horas de viagem e completamente exausto, cheguei ao aeroporto de Cairo. Após descansar, acordo no dia 22 de dezembro, meu aniversário de 29 anos. Permaneci deitado por cerca de 30 minutos e me propus fazer uma reflexão. Quem era eu até ali? Quem era o Bruno? Essa reflexão foi de extrema importância. Olhar para dentro de mim e perceber que eu sou um ser imperfeito, mas que busca a perfeição. Você já se sentiu assim, imperfeito? Uma das minhas reflexões foi sobre estar ali, naquele momento no Egito. Será que eu poderia ajudar realmente essas pessoas? Teria capacidade? O que me afetou, digo, afetou mesmo aquilo que me atravessou visceralmente. Ser professor sempre foi o meu objetivo de vida. Quando estava na educação básica, fui aquela criança que tinha muitas dificuldades de aprendizagem. Nunca conseguia entender matemática, português, ciências, geografia. Enfim, era extremamente difícil entender o mundo naquela idade. Não que hoje seja fácil. Quando chegou o momento de fazer a escolha profissional, não hesitei. Escolhi história. E, acima de tudo, ser professor. Ao observar as crianças que ensino, pude perceber que lhes faltava algo. A habilidade de gerir suas próprias emoções. Ensinar como gerir emoções é uma tarefa complexa. Ninguém nasce com essa habilidade. Na escola onde trabalho, temos a disciplina de formação humana e socioemocional. Nela, trabalhamos o desenvolvimento dessas habilidades. Dois momentos da nossa história, do presente, confirmam a minha visão a respeito da crise que a humanidade está vivendo. E que, posteriormente, resultaria na minha missão com essas crianças diasporadas. Primeiro, em 2015, a foto do pequeno Aylan. Um ano depois, a imagem do menino Omran, ali sentado na ambulância, sujo de terra e sangue, com o seu olhar perdido. Crianças sem a chance de construir e viver suas infâncias. Essas cenas também fizeram finalmente entender o que meu avô havia me dito, enquanto refletia sobre meu papel como professor. Que figura sou para os meus alunos? Quem são eles para mim? Em meio a essas reflexões, pensei nas crianças refugiadas. Será que elas entendiam o que estava acontecendo? Ou simplesmente viam aquelas atrocidades e se tornavam apenas uma figura em meio a tudo aquilo? O projeto de voluntariado pelo qual me inscrevi era o Teaching for Refugees, um trabalho que envolvia o ato de lecionar para crianças refugiadas de guerra. Chegando à escola, onde atuaria como professor voluntário, fui conhecendo os professores. E acabei descobrindo que, assim como as crianças, eles eram refugiados de guerra. Dois do Sudão, um da Etiópia e um da Síria. As histórias contadas por esses professores eram de grande aprendizado. Gostaria de compartilhar uma delas com vocês. Refugiado no Egito há sete meses, Kat, com apenas 27 anos, viu seus pais, irmãos e irmãs serem assassinados em sua casa por um grupo que defendia a permanência do presidente ditador. Segundo ele, um dos líderes do bando que invadiu sua casa lhe disse Você ficará vivo para contar essa história, que estamos no controle do país e construindo um futuro melhor. Olhando para mim, disse Que país melhor? O país dos meus pais, destruído por pessoas que nem se importam com o povo. Estou aqui, refugiado, longe de casa. Sempre que eu ouvia essas histórias, refletia a minha vida, minhas escolhas. E, principalmente, olhava as crianças e imaginava Como reconstruir uma infância que sequer havia começado. Fazendo um paralelo com as crianças refugiadas, ao observá-las, pude perceber que lhes faltava a habilidade emocional do laço afetivo. Essas crianças passaram por muitos relacionamentos rompidos, perderam os pais e, durante a fuga, tiveram contato com pessoas que, posteriormente, se perderam. Ao conhecer algumas famílias, fiz várias perguntas em relação ao processo de fuga de seus países. No início, as famílias ficaram desconfiadas de que o conteúdo das conversas fosse encaminhado para o setor de imigração do governo. Só depois que a confiança é criada, é que as crianças traumatizadas conseguem falar o que viveram. Em primeiro lugar, era importante para elas ter com quem conversar, em quem confiar. Esse cenário resultou em feridas emocionais dos refugiados, principalmente nas crianças. Reconstruir uma infância que sequer começou é extremamente difícil. O desespero dos pais é grande. Todos têm o desejo de dar aos seus filhos um futuro seguro, onde possam construir memórias afetivas. Esse cenário resulta em crianças com problemas psíquicos, que necessitam de um trabalho árduo, de um olhar emocional. Segundo a ONU, a cada 10 minutos, uma criança nasce apátrida, sem nacionalidade. Adolescentes e jovens que crescem marginalizados, sem usufruir da cidadania, setenciados à vulnerabilidade da exploração. Na minha percepção, parecia que aquelas crianças necessitavam de afeto, um olhar diferenciado. Diariamente, vivo com crianças que são acostumadas a receberem afeto em suas famílias. Sejam eles de todos os tipos. No entanto, uma criança refugiada não possui tal relação afetiva. Você já experimentou um abraço de uma criança? Mas, e se eu dissesse que aquelas crianças não sabiam que era um calor humano? Um abraço. Fazer com que elas se percebessem, entender que eram crianças e tinham o direito de brincar, pular, sorrir, estudar e de ter um lar, esse deveria ser o futuro do presente destas crianças. Como professor voluntário, percebi que essas crianças refugiadas tinham criado um vínculo, uma experiência que nunca mais seria esquecida, a de serem crianças diasporadas. Fruto do deslocamento, as crianças imigrantes têm sua mente posta em movimento. Sentimentos, ideias, comportamentos que têm um curso modificado de forma tão abrupta quanto um abalo inesperado de um terremoto. Refletindo esse cenário, fiz uma contraposição. Será que as crianças, as quais eu ensino, teriam sensibilidade em perceber essas crianças? São duas realidades totalmente dispares. De um lado, temos crianças que são expostas à realidade de guerra. Do outro, crianças que têm seus desafios diários, que não envolvem nenhum tipo de situação limite. Ser professor voluntário me fez reavaliar meu relacionamento com as crianças, pois não importa nacionalidade, religião, situação econômica e etnia, todas são crianças e todas têm o direito de viver suas infâncias. Na pluralidade e na potencialidade dessa palavra. Maktoub, estava escrito. Essas crianças estavam em meu destino e isso tinha que acontecer para que eu pudesse reconhecer o meu olhar nelas e ter a força para acreditar que o amanhã pode ser melhor. Obrigado.